Yo, what's up guys? Meu nome é Ruben e sejam bem vindos a mais um vídeo. What's up guys? Bem guys, eu estive a pensar qual é que seria o vídeo de hoje e eu pensei, ok, o meu canal serve o que? O meu canal serve para mostrar o que eu faço, tá mãe? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de falar, coisas que eu gosto de dizer, que é o mesmo que falar, eu é que sou burro. E para quem não sabe, sempre joguei computador, sempre joguei Playstation, e sempre fui uma pessoa que gostou de jogar e joguei bastante jogos. Eu lembro-me de jogar bastante quando é mais novo, WWE 2009, Naruto Ninja Storm, jogava muitos jogos desse tipo, ok? Portanto eu pensei, ok, mas este canal não é muito um canal de gaming, era para ser, mas eu decidi fazer both, ok? Eu vou fazer o que eu quiser, o que eu quiser, eu como diariamente gravo. Se vocês gostarem, tudo bem, se vocês não gostarem, eu apenas não mostro, ok? Porque eu sempre vou gostar de gravar jogos, porque quem não sabe, eu comecei em 2015 a gravar vídeos, quando era muito chavalo, não, mentira, 2013, eu comecei em 2013, o meu primeiro vídeo foi postar 2013 quando era muito chavalo, mas muito chavalo mesmo. Mas já, entretanto aconteceu que eu nunca joguei telemóvel, só quando na altura, quando andava na escola, quando andava no ano, décimo, jogava com o pessoal da turma, mas nunca fui assim jogar telemóvel, só muito vezes comprei este iPhone, porque eu quis preservar o telemóvel, e não... Não quis estar a gastar o telemóvel, essas cenas, e nunca fui de jogar, porque quando comprei o Onze, já tinha os meus projetos a começar, então eu dedico o meu telemóvel ao trabalho, sério. Então é um bocado chato a jogar telemóveis, mas... Eu instalei um jogo que eu vi num vídeo de um YouTube, de um dos gringos, que eles foram patrocinados pelo jogo, eu não fui, injusto, não é? Hipocrisia. Eu achei o jogo interessante, instalei, e gostei, gostei demasiado. O jogo se chama-se Tennis Clash, é um jogo de ténis, se vocês não conseguem perceber pelo nome, e é um jogo bastante engraçado, até vou abrir agora o saquinho, o saco vai abrir... Ok, nice, nice. E pronto, eu vou-vos mostrar um bocado o jogo, vocês vão gostar, acreditem, o jogo é bastante bom, eu aconselho mesmo vocês a instalar o jogo e o jogarem, pode ser que o joguemos juntos, se vocês quiserem. E pronto, o jogo tem aqui a sessão de treino, se vocês quiserem jogar para praticar, tem aqui a pista de Nova Iorque, que é a de 100, aposta de 100, prémio de 200, depois tem esta aqui, que é de Sidney, que é o ingresso de 350, e o prémio é 700, depois tem esta de 1500, que eu já desbloqueei e falta-mos bloquear o resto. Ainda não joguei hoje, portanto, o que eu vou fazer, vou começar por esta de 100, porque assim não perco muito, e também eu tenho pouco dinheiro, porque eu sou burro, não é? E vou equipar estas linhas de touro, que dão-me mais estatísticas. E como vocês podem ver, tem aqui um painel de habilidades, e os nossos pontos que nós temos a cada habilidade. Portanto, vamos jogar. Fora. Comecei mal, mano. Eu faço sempre este serviço assim mais para o lado, porque implica o jogador ter que ir buscá-la. E eu sou burro! E esse mel não consegue ir buscá-la. É isto que eu gosto de fazer. Mas, como eu sou deficiente mental, eu engano. E porquê? Eu tenho de admitir que é bastante difícil jogar assim nesta posição, porque eu estou habituado a jogar na mesa, com o tel mal pousado. Ah, ainda contou o ponto para ele. Mas é muito divertido o jogo, é muito viciante. Muito viciante mesmo. Se vocês tiverem espaço e tempo, instalem, porque eu recomendo-me a vocês a jogar esta merda. E vocês têm de controlar um bocado o boneco. Vocês têm de ver mais ou menos para onde é que ele pode mandar a bola. E vocês têm de ir mexendo. Como vocês podem ver, ali em baixo estão-me a aparecer as setas, não é? Só eu a clicar para onde eu quero que uma personagem vá. Out! Boa, boa, boa. E depois temos setamina. Que a setamina, quanto menos setamina vocês tiverem, pior é porque vocês gastam-se mais depressa, como é lógico. 3 Fica, não é ponto, mano. Estes garras não têm um pote, você vai levantar-o todo, mano. Um comeback. Vamos equipar! Só Balgés. Para ali. Vais-me andar para este lado. E eu não cheguei a ter um. Fault. Boa, campeão. Assim mesmo. Serve. Vai, vai já para ali. Boa, ganha de tiro. 118 km por hora que esta abada foi, mano. Ganhamos! Quero de cá está a minha mãe. Mas foi um bom jogo. Mas claro, eu ainda tenho que aquecer, não é? Porque está aqui mais um saco. Ó Spike, que assustaste. Ó, 189 moedas, 4 gemas, 2 foguetes e uma resistência. E a minha personagem? O que foi Spike? O meu combo é aqui à minha beira. Porque eu não sei. Para-me lá, meu! Tá, mais um saco. 788 moedas. 4 gemas. Nice. Mais isto para o arco. Para o arco. Para a raquete. Mais as redes. Mais cordas. Ok. O que é que eu posso melhorar? Posso melhorar isto? Posso. Mas dois fico sem gol. Vamos a um jogo mais renido, ok, malta? Vamos ver este 350. Agora já estou mais chill em relação ao dinheiro. Ok. Este cara joga bem, meu. Este cara joga muito bem. Fora. Fora. Boa. 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 Bom serviço. Não! Falhei! Fora. É muito difícil ele jogar assim porque... No sítio tão mal está no sítio certo. O gajo jogou muito a ver. Este gajo é muito inteligente. Fora. 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 Aí, amor. Estou levando para Adno. Não gostava de levar Adno. 1. 3. Fora. Boa campeão. Second serve. Out. Boa campeão. 2. 3. E não cheguei de tempo. Mas este gajo já se arrebentou todo. Ele já meteu estamina. Este gajo já meteu estamina. Arrebentou-se todo. Bem, não sei se cheguei a apanhar este jogo todo. Malta, a câmera porou de gravar. Mas... Ganha o jogo contra aquele no junto. Portanto, vamos a mais um. De 350, ok? Este gajo tem as habilidades muito upadas. Este é daqueles gajos que mete dinheiro, meu. E é tão chato. Estes gajos são tão chatos, meu. Oh Spike! Não vais começar, meu. Este gajo joga lá atrás, meu. Este gajo joga bem, mano. Não é burro nenhum. Ih, estou sem estamina já. Out. Era bem, era bem. Era bem, era bem. Mano. Este gajo joga bem, mano. Não é burro. Aquela jogada. Foi mesmo, mano. Não! Out. Mas não odeio jogar de pé. Não os gravo mais no vídeo aqui sentado de pé. Sentado assim. Não gravo. Recuso-me. As balas nunca vão para onde eu quero. Boa, boa, boa. Bom queima, bom queima. Ih, fodeu-me. Não consigo. Não consigo. É que eu tenho que estar a nível da câmera e tentar jogar assim e não dá para mim. Para mim não dá. Fora. Fora. Foi bom, foi bom, foi bom. Boa jogada. Está a ser um bom jogo. Estou a gostar. Fora. 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 Foi bom, está a ser um bom jogo. Folha aí. Pum. Pum. Folha aí. Pum. O gajo vai foder. Bela jogada. Vou perder, mano. Vou perder por causa que o gajo tem muita stamina, malta. Ele acaba-me o jogo muito rápido a mim. Ele está a fazer o que eu fiz ao outro gajo, malta. Eu vou perder esta. É inuitável. Esta é inuitável. Vou perder. Oh, ele está-me a forçar a fazer jogadas difíceis. Para uma boneca cansar-se. Mais. Ganhou. Bom jogo. GG. O meu mal é não ter tanta stamina, guys. Oh, este gajo tem mais agilidade, mas eu tenho muito mais stamina que ele. E o gajo tem poliestra de andorinha, ok. O gajo tem as redes da Hackett personalizadas. Este gajo é muito agressivo, mano. Claro. Um. Ih, o gajo está a queimar todo, mano. Ih, foste por escola, Zé. Era a minha. Era a tua neste caso. Não sei porquê que foste por escola. Foi isto, não é? Esqueçam. Perdi este jogo, tá, mano? Não consegui ganhar. 2. Não vou conseguir ganhar este gajo, mano. Este gajo tem muito peso na raqueta, mano. Muito, muito, muito. Eu não consigo fazer uma jogada. Boa, 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 boa. Ainda vamos ganhar esta merda, mano. Ainda vamos ganhar. Falta. Ih, a falta. Aí, meu. Ele está a jogar muito para as laterais. Segunda serva. Toma para esse lado. E ali. Boa, 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 boa. Nossa oportunidade, mano. Tenho de vir mais aqui para o count. Foda-se, rouba, mano. 2, 3. Maio, estou, temo. 2º serve Impossível, não consigo ganhar Não vou conseguir, eu acho Tenho que tentar prolongar o jogo, porque ele tem menos estamina que eu Ele já estava meio amarelo e ainda estou a ver Ai que linda 2º serve Boa, 5-4 E até vai dar nervoso Esse jogo está sendo tipo... O gajo não tem estamina 5-4 Oh mano, Ruben, pelo amor de Deus, esta foi culpa aqui 5-4 4-4 5-4 5-4 5-4 5-4 E aí, que bom. Quiet, please. Match point. Você está muito rinido, meu. Quiet, deus. Boa, foi ponto meu. Quiet, please. Match point. Falta. Está muito nervoso, o gajo. Second serve. Out. Ganhei. O gajo falhou-os. Ganhei. Ganhei. Ganhei, caralho. Vai ter que ser, malta. Assim ficou mais um de setamina e mais quatro de agilidade. Agora estou com 25 de agilidade e 20 de setamina, malta. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas eá, guys. Vou continuar o vídeo por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar. Deixar o vosso like. Partilhar com os vossos tropinhas. Para o pessoal vir aqui ao meu canal e subscrever. Porque faltam-nos seis para bater, para chegar aos 200. Portanto, se vocês conseguirem partilhar e para os vossos amigos. Para chegarmos aos 200 estúdios, não é? Era um número fixe. Era um número engraçado. Porque nós temos subido muito os inscritos ultimamente. Então, já. Podem partilhar com os vossos amigos nos Insta Stories. Antifiquem-me. O meu Instagram é. Eu sou o Ruben Ribeiro. E eu agradeci muito o vosso apoio. Vocês têm dado um apoio fixe. Estou a gostar. Mas eu agradecia que vocês partilhassem para chegarmos a mais números. Portanto, já. Fiquem-me até o próximo. Claro que eu não ia atirar para a câmera, não é? Claro que eu assustei. Não, é que não quero acertar na câmera mesmo.